E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui da Valor do Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo GTA Samp, pessoal E ali tem um cara ali, já parando o caminhão ali do meu lado, eu tava procurando um carro e eu achei um carro aqui no cantinho, certo? Eu tô jogando de manhã, o servidor tá bem vazio, tô jogando na manhã do dia de hoje, vocês tão vendo esse vídeo, acredito eu, não sei Estamos de volta com mais um... Ai, sai, sai, sai rádio, sai rádio, sai rádio, sai rádio Deixa eu desligar a rádio, senão a gente vai ficar surdo Estou jogando então aqui no nosso servidor cidade, não sei o que lá, né? Cidade RPG Deixa eu dar um barra HQ aqui, eu marquei o local da minha profissão, beleza, deixa eu dar a volta então Deixa eu tentar chegar até lá, peraí que eu me perdi já, dei a volta errada E espero que vocês estejam felizes em mais um episódio Muitas pessoas tão perguntando, Pacif, cadê o Samp? Por que você tá demorando pra trazer o Samp? Galera, eu tô realmente bastante sem tempo, assim, eu tô com um tempo bastante engrovinhado de atividades, de coisas pra fazer E o Samp, ele demanda um pouquinho mais de tempo pra jogar e tal Então é por isso que eu acabei demorando pra trazer ele de volta Mas cá estamos nós, estamos de volta de pouquinho em pouquinho, a gente vai sempre trazendo um episódio ou outro aí Eu espero voltar com essa série diariamente, apesar que eu acho que agora que vai ser o GTA V Ela vai ter uma parada um pouquinho maior, certo? Mas na medida do possível, a gente vai sempre voltando pro Samp, tá? Eu acredito que eu... Ah, não tô longe não, dá pra passar até pelo trilho do trem Eu vou pelo trilho do trem Nossa, eu não lembro, cara, eu não lembro nada do mapa do GTA San Andres Que pecado, né, velho? Ah, eu tomei mesmo, puta que pariu Dá pra desvirar? Ai, que bosta Que caceta, viu, velho? Caraca, eu vou ter que ir andando até lá, mano Ô, tu tá me tirando, moleque Mas tudo bem, vamos chegar até lá no nosso destino, né Que é o que tá aqui do ladinho, até que não tá tão longe Mano, eu ainda tenho que aprender a controlar o carro no ar Eu acredito que são as setinhas do teclado, né A gente deve ter que dirigir com o WAST E fazer as manobras aéreas com as setinhas do teclado Mas eu não me acostumo com essa porra, né, velho Caralho, agora que eu percebi que ali no canto direito Mostra a lista de assassinatos recentes, né, velho Olha o tal do CMD Bruninho matando todo mundo ali, malandro Caraca, velho Se eu tomar com esse cara, ferrou, né E... mas tudo bem, eu vou ver daqui a pouco Cara, não tem um carro Podia ter mais carro nessa bodega, né, velho Umas motinhas soltas, né Apesar que eu tô vendo um carro lá, ó Eu não sei se eu vou largar o carro Eu tô do lado aqui, né, do posto de gasolina Não faz muito sentido Eu largar tudo aqui pra ir lá pegar o carro É, acho que é mais rápido eu acabar chegando Ah, ali, ó, tá ali já Chegamos, demorou Deixa eu dar esse jumpzinho aqui Ali a gente vai pegar um caminhão E vai fazer uma entrega O pessoal me falou que a entrega que mais vale a pena Eu tava fazendo a entrega de meio cacetada É a entrega de 900 dólares Porque a entrega é mais próxima que a outra Então a gente vai lá e vai fazer essa entrega Olha os caras fazendo ali Olha os caras, mano Os caras tão muito caminhão Ai, 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 vai me atropelar Me atropelou Cansei Puta, que merda Nossa, eu tô com mó sede, malandro Caraca, eu tô com muita sede, velho Eu preciso passar numa lojinha E comprar um refrizinho, moleque Tô com sede, mas não tô com fome Eu acho que nesse jogo aqui não tem inventário, né Eu tô confundindo muito com o MTA Essa bodega aqui Acho que esse aqui não tem inventáriozinho, não Então, no caso, eu vou fazer essa entrega Opa, pessoal Voltamos Me desculpem Aí, beleza? Sem querer aqui o jogo crashou Mas estamos de volta já Então, como eu falei A gente vai fazer a entrega de 900 Foi o pessoal que me falou que vale mais Eita, porra Beleza, desliguei Deixa eu ligar aqui a bagaça Beleza, garoto Já vamos enchar aqui o caminhão, né Encaixar aqui a bagaça Vamos fazer a primeira voltinha aqui Vamos lá Belíssima curva Eu sou muito curveiro de caminhão, rapá Beleza Deixa eu passar aqui por fora um pouquinho Pro caminhão ter espaço pra fazer a curva Foi Agora eu tenho que abrir assim Nossa, eu sou muito caminhoneiro Fala sério, né, velho Fala sério Vamos lá, Joe Aqui eu tenho que ter barra, carregar Certo? E a gente vai então na entrega de 900 Que foi o que o pessoal falou que é a melhor Porque É, não tem nem Ah, tem uma aqui, ó Posto de Spine Bad Vamos carregar e simbora Tá tranquilo hoje, né O horário tá bem vazio pra jogar o bagaça Então, tá bem vaziozão A galera tá bem tranquila Vamos lá Saída por aqui Eita, porra Eita, porra Travei o caminhão, velho Ah, não Ah, não Não Ai, meu Deus do céu Boa, voltou Que raiva, velho Tá, peraí Aparentemente o mapa tá por lá Eu tenho que fechar esse rádio desgraçado Tá falando da nossa cabeça aqui, né Tem um radarzinho por aqui Vamos ver onde é que tá esse outro posto De 900 Eita, porra Resposta aqui que é o bom, galera Meu Deus do céu Partiu É que dá pra ir talvez Pelo outro dia do trem, né Acho que vou pelo outro dia do trem Vou fazer tipo um aerotrem no bagulho É, vamos testar Vamos tentar ir pelo trem Talvez é por isso que o pessoal falou que é bom Ai, ai, moço Para, moço Emerson Para, Emerson Meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara Meu Deus, cara Eu não consegui desligar o rádio Porque o cara me atrapalhou ali Tá, deixa eu pegar aqui Pelo trio do trem Então a gente vai de trem, velho Eu vou ser Cara, eu vou virar um trem nessa porra Bora Porra, é grandão, né Eu preciso de espaço pra virar mesmo É isso aí Simbora Vamos lá Vamos rasgando Rasgando Pelo trio de trem Ó, moleque Agora eu virei um maquinista, moleque Meu Deus do céu A única diferença é que no meu trio Eu tenho que fazer curva, né Aliás, espero que não tenha nenhum outro trem Só o meu mesmo Porque aí vai ficar bem mais fácil Pô, vai ficar tranquilão de fazer, né Porque aí não vai ter radar pra eu me preocupar Vai ter um caminho pra eu ir Um caminho pra eu voltar Vamos ver, vamos ver, né Pessoal Galera Muitas pessoas estão pedindo mods E eu ainda não instalei, né Eu tô ligado É vacilo meu Mas eu vou instalar rapidamente os mods Esse dia eu instalei um mod gráfico, né O ENB e tal Que é o mesmo, inclusive Que eu instalei no GTA 4 E o GTA 4 ficou sensacional Mas aqui ficou uma bosta, velho Com os efeitos de luz esquisitos Um efeito de desfoque de visão Ah, bosta Ah, bosta Eu falei, ah, mano Não vai vingar tão cedo assim Esse tipo de mod Eu vou ter que instalar skin de carro mesmo Eu quero começar instalando Alguma skin de caminhão, mano Acho que skin de caminhão Vai ser o mais legal, né, velho Porra, porque caminhão é maneiro O caminhão já é naturalmente maneiro Se eu instalar o skin pra ele Vai ficar mais legal ainda, né, velho Aí colocar tipo um skin pro Pra essa bagaça aí Pro tanque de gasolina, né E colocar uma skin pro cockpit ali, velho Eu falei, porra Acho que vai ficar legal Acho que é uma boa ideia Eu tacar um Um skin maneiro, né Cara, olha ali, ó Esse caminho realmente é bem fácil Com a ideia de ser um trem, né Eu não sei se a ideia foi boa Será melhor eu ir pela estrada Porque eu fico consideravelmente lento Andando por aqui Mas aparentemente a ideia foi boa, certo? Ó, já vou entrar pela cidadezinha aqui Pelo próprio caminho do trem, ó E eu já vou sair no posto O posto, se não me engano, é ali perto, velho Não tiver muro me atrapalhando É tranquilo Vamos ver Ó, eu não sei se... Bom, o muro não vai me atrapalhar também Porque tem outras saídas, né Sem muro, ó Tem umas com muro Mas tem umas sem Eu vou tentar chegar até lá Pelo trilho Vamos ver se dá Mas... É, tá tranquilão Até onde eu tô vendo isso aqui, hein Ai, ai Coupe, coupe Meu Deus Meu Deus Tá, tava fácil demais Beleza Ai, 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 ai Agora vai ser foda E pra tirar esse caminhão daqui, mano Ah, mano Trap do... Trap do... Do caminhão, cacete Ai, não foge, caralha Não foge Vamos lá Com calma Calma Ó, patifinho Beleza Então chegando... Ai, 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 ai Pera aí, pera aí, pera aí Nossa, velho Eu sou muito caminhoneiro Sem maldade Sou muito caminhoneiro Muito caminhoneiro Opa, consegui Consegui sair Puta, que foda Eu sou muito zica, rapá Meu Deus Tá, então tamo no meio da cidade aqui Uma cidade de casas Com caminhão, né Que é muito amancado Ó, tem casas pra vender aqui, velho Depois eu vou tentar comprar uma casa por aqui Mas... Eu vou dar a volta, então E vamos entregar o caminhão aqui por fora Cara, eu vou comprar uma casa aqui, velho Tem várias casas pra vender aqui Que maneiro Demorou, então Vamos dar a volta aqui por fora Ó, eu acho que é nessa cidadezinha mesmo aqui o posto, né Deixa eu confirmar Porque às vezes eu tô aqui todo secão E não é nem aqui, tá ligado Deixa eu ver Ó, é aqui mesmo, mano Beleza Sempre que eu chegar na cidadezinha Então eu vou pra rua, tá ligado Ah, porra Eu acho que esse caminho aqui Foi uma boa escolha de caminho, né Depois também eu tento fazer o... Eu tento fazer o caminho pela estrada, né Pra ver se o caminho pela estrada É por alguma casa Olha, saiu o prêmio na loteria, moleque E o ganhador foi nenhum ganhador Ah, tá Galera, acho que ninguém joga muito nessa porra, né, velho Número 191 A chance de eu ganhar isso aí é nula Eu sou um cara não muito sortudo Mas beleza Vamos lá Eu já tô vendo ali na frente já O pico que eu vou ter que entregar a gasolina Se essa aqui for a de 900 Realmente eu acho que vai valer a pena, né É a de 900 Porque... É pertinho, né, mano Pertinho esse caminho do trem É o maior esquema maroto Porque... Porque, cara Eu não pego radar, né, velho Só de não pegar radar é mó beleza Porque você pode acelerar sem dó E tentar fazer o mais rápido possível Vamos lá, então, ó Barra descarregar Beleza Sua carga foi descarregada E você ganhou 900 dólares Agora pra ir embora A gente faz a volta E vai pelo mesmo caminho Do trio do trem, certo? Eu vou vir pela cidadezinha Até por aqui Porra, eu já vou decorar o caminho Já, isso que é mais legal, né, velho Vai ser um dos primeiros caminhos Que eu vou saber de cor, assim Sem precisar ficar abrindo o mapa toda hora O trem tá paradão ali Explodido, né Eu não sei se aquilo ali é normal Mas foda-se Porque é muito fácil ir pela cidade E aí o caminhão realmente Fica mais rápido na cidade, né Ó Aí já é só terminar Ali, ó No finalzinho aqui da cidade Vai ter a entradinha pro trem Eu faço o caminho novamente E eu quero ver as casinhas Puta, eu passei as casinhas, né, velho Queria ver as casinhas, mano Antes de eu ir Vou ver uma casinha pra comprar aqui Vamos ver quanto custa Uma casinha nessa cidadezinha aqui Pô, porque essa aqui é a cidade maneira, velho Eu gostei dessa cidade, ó Tem um campo de golfe Casas legais É uma cidade tranquila e tal, ó Vai ter um monte de casa aqui Vamos ver uma casa simples por aqui, ó Vamos ver Pera aí Falou, caminhão O caminhão tá bonitão ali, rapaz Tá, essa aqui eu teoriai Dá pra comprar ela Só que eu não tô vendo marcação Então não Então vamos pra próxima Cara, ó O bairro mó bonitinho, parceiro Aqui, ó Casa de ninguém Vamos ver Barra em sua casa Ahn Preço O quê? 500 mil? Hum Tá Baratinho Comprar casa Hein, rapaz Olha só Jovens Vamos ver essa aqui Então, ó Barra Em sua casa Ah, essa é mais barata Não, é 500 mil também Filha da puta, velho Sério Eu lembro que é 500 mil Todas as casas nessa região Aqui, mano Que diabo de região Carerima é essa Meu Deus do céu É o Morumbi Dessa porra da cidade Caralho 500 mil, mano Meu Deus Deixa eu tentar dar a volta Por aqui Pulei o muro Ah, pessoal Outra coisa Preciso aprender a colocar Aquele clã Aquela tag de clã ali Eu quero colocar o ptf aqui Pra gente formar o nosso clã Patifaria E a gente vai conseguir saber Quem é quem, né Vamos lá Deixa eu chegar aqui de novo De novo T barra Infocasa É, 500 mil Todos aqui são 500 mil E nenhuma tem lugar Pra veículo e tal Meio bosta, né Meio bosta Porque é longe pra caralho É meio caro e tal Mas apesar que a cidade é tranquila Mas 500 mil eu não tenho, velho O clube de golfe Já foi comprado por alguém Deixa eu ir lá Pegar meu caminhão E vambora dessa porra, velho Fiquei frustrado agora Apesar que eu não roubo nem de caminhão Porque eu vi que tinha um carro parado por aqui Eu vou roubar esse carro O carro deve ser mais rápido Que o caminhão, né Espero eu Pelo amor de Deus, né Que seja Olha nossa skin Que bonita Preciso trocar de skin também, né Tô feio já Esse skin pra caralho Cadê? Caminhão Ele, caminhão Não, carron Vou roubar esse carro aqui Tá bom Tá bom também Vem Beleza Simbora Desliga o rádio, gente Eu preciso programar Pra já entrar Tá desligado Dá pra colocar as opções Mas vamos colocar as opções Eu tenho sempre preguiça Mas onde eu vou colocar? Chega Áudio É Rádio off Sempre Eu quero rádio off sempre Deixa eu ver Ah, mas porra Eu acho que não vai ficar, hein É, eu tenho certeza que não vai ficar Pera aí Options Áudio Ou posso mutar o rádio também, né Dá na mesma Beleza Pode até estar numa rádio Não vai tocar mais música Foda-se E vamos lá voltar então Porque eu preciso trabalhar mais um pouquinho Eu tô com 24 litros de gasolina Então tá beleza Depois eu vou juntar um pouquinho de dinheiro também Preciso parar num posto E comprar Como é que fala? E comprar um pouquinho de gasolina Diesel e os caralho, né Apesar que o diesel É fácil, né Porque eu tô direto em posto, velho Eu trabalho em posto Aí pra eu ir lá no posto Caralho, eu tô com sede, malandro Meu Deus, eu tô com sede Eu tinha esquecido essa porra Eu preciso tomar alguma coisa, né, velho Pior que eu não sei Qual que é o nome aqui? Aquele Las Venturas, não é? O Sanfiero Eu não lembro como é que é o nome dessa pica aqui Não é, eu não lembro Deixa eu procurar aqui no Barra GPS Uma 24 por 7, certo? É Eu não lembro se era Las Venturas Acho que aqui é Sanfiero Acho que Las Venturas é lá embaixo Deixa eu ter certeza Não, acho que eu tô errado Pera aí Deixa eu tirar o zoom do mapa Cadê? Não, ó Errei aqui Não é Sanfiero Deve ser Las Venturas Gente, eu esqueci Desculpa, tá? Perdão Então não é Sanfiero Então deve ser Las Venturas Vamos ver Aí, ó Eu acho que é Las Venturas Deixa eu abrir aqui o mapa de novo E pra cá É, ó Lá aqui é Las Venturas Demorou Então vamos lá Na lojinha É bom que talvez lá no centro da cidade Tem alguma outra casa, né? Aí se tiver alguma outra casa Eu já penso Eu vim no bairro nobre aqui De Las Venturas Talvez lá nas quebradas de Las Venturas Tem um barraco da hora pra eu morar, né? Eu acho que a gente precisa de uma casa, né? Todo mundo precisa de uma casa De um lar De um lar Para chamar de seu Nossa Que isso? Eu inventei essa música Eu não tô ligado Vamos lá então Beber água Explorar o centro da cidade Deixa eu ver Esse caminho aqui tá maneiro Cara, esse carro é legal, né? Velho E é bom que ele vai ficar sempre no meu caminho Então, tipo Eu sempre vou estar de carro Isso é bacana Tentar sempre garantir um carrinho malandro, né? Pessoal Eu tinha uma galera ali pela autoestrada O pessoal do servidor é bem tranquilão, né? Eles não ficam matando a troco de nada e tal Isso é legal desse servidor Sempre tem um assassino ou outro Mas até agora eu não trombei nenhum, velho Já levei umas porradas já e tal Mas nunca levei tiro, tá ligado? Um cara que vem na maldade pra me matar, não Isso é bem bacana Isso é bem divertido Tem academia por aqui Tem uma lanchonete Legal, né, velho? Era 24-7 ou era uma lanchonete que eu... Eu não lembro, velho Caralho, eu gosto dessa cidade aqui, sério Eu vou realmente pensar em morar por aqui Eu não lembro onde eu ia comprar bebida Se é no 24-7 ou se é no... Como é que fala? Se é no 24-7 ou se é no outro negócio ali Vamos lá, vai Deixa eu entrar aqui na bagaça Ai, gente, aqui é utilitário só, né? Utilitário Eu acho que eu preciso ir na lanchonete, né? Capacete, arara, gorra... É, cacete Eu sou burro, hein, velho Nossa senhora, vambora, vai Deixa eu pegar o meu cara... Ah, tá Ué Ué, what the fuck Não, pera, eu preciso ir ali Mas eu acho que eu vi um... Eu passei por um... Ué, liga o carro, filho Não me engano, eu passei por um... Por um Burger Short por ali Tem que tomar cuidado Porque aqui é uma cidade máxima de 100km Ali tem um sex shop, ó Tem um monte de coisa aqui em Las Venturas É, a cidade é maneira, brother Eu acho que eu tô realmente pensando em morar por aqui, velho Enfirmar laços nessa cidade Aqui, ó, tem uma pizzaria ali, ó Peraí, tem bico, mas eu não quero skin Eu quero ir lá na... Na lojinha aqui do frango No Clocking Bell Demorou Entrando por aqui Cadê? É... Barra... Car... Eita porra Barra cardápio Refrigerantes Eu quero uma... Uma Coca-Cola, obviamente, né, velho Obviamente Vamos comer também? Barra cardápio Pizza Vamos comprar uma pizza de... Modo da casa Que é a mais barata Beleza Tamo maneiro, tamo bonito Eu preciso agora só aprender a dormir, pessoal Eu não lembro como é que... Como é que... Como é que fala? Como é que come nessa bagaça? Como é que... E como é que sai dessa caralho aqui? Isso aí Beleza Vamos lá pegar nosso carro Eu preciso voltar pro nosso trabalho E eu preciso aprender a dormir, velho Eu não sei dormir, pessoal E se você gostou desse vídeo Não esquece de avaliar Deixar no joinha O favorito Eu queria agradecer a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui E dizer que eu... Ué 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 Sumiu Sumiu meu carro Que maldade, gente Bom, pessoal Então é assim que vamos terminando Se vocês gostaram Não esqueçam de avaliar Eu queria agradecer mais uma vez O apoio de todos vocês Muito obrigado por ter deixado Nesse vídeo até aqui Estarei motivando essa série a continuar Um abraço do Patife Até a próxima E... Valeu Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Isso me ajuda muito Também deixe um comentário Bem bacana aí Porque eu leio todos Beleza, velho? E ó O seguinte Não quer perder mais nenhum vídeo É muito fácil Clica nesse link que tá aqui, ó Não perca mais nenhum vídeo Você clica nele E abre essa pagininha aqui Com ela você pode adicionar O aplicativo do canal Esse aplicativo Vai adicionar Esta leve aba Aqui no seu navegador Que vai fazer com que você Não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima E... Valeu!